Eu vou conversar agora com um rapaz que eu admiro, é um rapaz que você conhece. Ele coleciona muitas histórias, há quase 10 anos. Ele largou a profissão de ator, o que foi uma pena, mas foi uma felicidade pra ele, pra conhecer o mundo voando, depois dirigindo e agora velejando. Eu diria que ele é a atual versão do nosso querido amigo Amir Klink. E eu sei que ele se sente muita honra em ser chamado assim. Vem cá, Max. É que Max! Você tá... Tudo bem, e você? Ana, obrigado de me receber aqui. Tô tão, tão, tão feliz de estar aqui de volta no seu programa. Pois é. E mais feliz ainda porque você leu o meu livro, me mandou os parabéns do meu aniversário, dia 1º de setembro, disse que leu o livro. Eu ganhei o dia. Disse não, eu li. Disse e confirmo. Tudo bom, Max? Muito obrigado. Muito bem-vindo. Sabe o que eu acho que remete, né? Essa sua decisão lá atrás, né? Eu já pensava assim antes, eu acho que um monte de gente também que te conhece, pensou nisso, né? Quando você deixou as telinhas, fazia novela, fez o nosso superchefe. Sim, foi acho que 2012. Deu a cozinhar aqui, viu? É verdade. Salvou a vida dele no mar, inclusive, esse negócio de cozinhar. Muitas vezes, muitas vezes. Ainda me dedico à gastronomia dentro do meu barco, tem uma estrutura ali que eu consigo preparar os meus alimentos. Eu vi, eu vi. Agora, o que que leva uma pessoa, né? A, de repente, assim, trilhar um outro caminho, tendo aplicado a sua vida num outro, numa outra profissão? Eu acho que são muitos motivos, né? Os meus motivos foram motivos onde eu precisei me reinventar. Quando eu tive a minha rescisão de contrato, eu deixei de atuar, eu falei, agora eu vou colocar os meus projetos pessoais à frente dos projetos. Quer dizer, de repente foi uma demissão que te levou pra esse mundo de aventura? É verdade. Quando eu saí da zona de conforto, eu precisei, eu me vi perdido, eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, eu resgatei, né? O meu sonho de infância, que era voar. Eu já tinha minha carteira de piloto desde 2007, aos 22 anos que eu me habilitei. Mas você voava de brincadeira, né? Por hobby, sempre por hobby. E falei, ah, eu vou fazer a minha primeira expedição aérea. Ah, pilotando. São as imagens. Eu pousando aí no Acre, numa pista lá na cidade de Jordão, onde eu fui conhecer os índios Huni Quinn, índios que estão ali nessa região da floresta. E tem lá um livro também sobre a medicina da floresta. Então, eu pude conhecer um pouquinho da história deles e esse livro que eles escreveram, reunindo as informações da floresta, né? Que é a farmácia viva deles. Que da hora! Muito legal, Luizinho. Quer dizer, você viajou com esse seu avião, que eu sei que você trocou de avião, né? Que se sentiu mais seguro viajando com outro avião, enfim. É um caminhar difícil, né? É um caminhar de decisões, de dúvidas, né? É. E você viajou por quanto tempo fazendo essa expedição? A primeira expedição foram cinco meses voando por todas as regiões do Brasil. Eu pousei em tribo indígena, comunidade quilombola, ribeirinhos, sobrevoei o Pantanal, a Amazônia, o Cerrado, os Pampas no Sul, foram 150 horas de voo e eu documentei tudo isso para um projeto que, apesar de ser um projeto pessoal, eu transformei num projeto profissional. Então, eu nessa minha transição aí de ator para expedicionário, digamos assim, foi onde eu descobri que eu podia fazer algo diferente, que não tinha, que era inédito, inusitado, na televisão. E foi por isso que eu decidi, então, seguir esse caminho. Só que eu não parei por aí, eu percebi que depois disso eu podia explorar novos horizontes.